Hoje, na série dos tutoriais sem expansão, eu vou te ensinar a ir à lua e voltar. Para isso, vamos construir esse foguete. Se quiser, você pode replicá-lo no seu jogo, ou fazer download da blueprint dele, que está disponível na descrição. Se inscreva no canal. Foi desse modo que configurei os estágios. Chegou a hora de lançar. Sugiro que você acompanhe o ângulo proposto pelo jogo. Assim você economizará mais combustível a orbitar. O combustível do primeiro estágio já acabou. Hora de liberá-lo. Também não precisamos mais da cuifa, já que não há muito arrasto nessa altitude. Agora, para completar a órbita, devemos ir até o apoastro, o ponto mais alto de nossa trajetória. Para fazer a manobra de transferência até a lua, precisamos configurá-la como alvo, usando o botão navegar para. Temos que ir até a janela de transferência para começar a acelerar, diminuindo o valor em metros por segundo até próximo de zero. Tchau. 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 Agora que já há um encontro marcado com a lua, aceleraremos o tempo até chegar lá. Tchau. 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 Vamos começar desacelerando toda a velocidade horizontal de nosso foguete. Assim ficará mais fácil para se pousar. Abrindo as pernas de pouso. Temos que descer lentamente. Pousamos com sucesso na superfície da Lua. Agora só precisamos voltar para a Terra. Para isso, será necessário fazer uma órbita na Lua normalmente. Configurar a Terra como alvo e acelerar para fazer a manobra de transferência. 20 km é uma boa altitude. É bom para já se preparar para a próxima atualização, que trará o sistema de reentrada para o jogo. Se você ainda não sabia disso, falei sobre no vídeo do card acima. Pronto! Agora é só esperar a nossa cápsula desacelerar e pousar. Só teremos que abrir o paraquedas na hora certa. A CIDADE NO BRASIL Vou esperar até os 600 metros para abrir nosso paraquedas. A CIDADE NO BRASIL Missão completa com sucesso. Pousamos na Lua e retornamos para a Terra. Obrigado por assistir até aqui.